Bom dia, galera! Bem-vindos à loop matinal dessa quarta-feira, dia 5 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast A Virada. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que anunciou na manhã de ontem, que vai começar a integrar o Discord no PlayStation a partir do ano que vem. Isso é resultado do investimento que a Sony falou que fez na plataforma Discord, o que vem uns dias, né, depois da Discord ter desistido de se vender para a Microsoft por uns 10 bilhões de dólares. A Sony só não quis compartilhar, pelo menos por enquanto, o quanto que foi que ela resolveu investir no Discord, mas falou, né, que o Discord vai chegar aí na PSN a partir do ano que vem. Agora, ainda sobre a Sony, ela perdeu aquele recurso que eu tinha comentado aqui dia desses que ela ia abrir, para não ter que desbloquear um PS5, né, que ela bloqueou, porque o usuário compartilhou os jogos da PS Plus Collection, e ela baniu esse usuário como resultado disso. As regras da Sony proíbe o compartilhamento dos jogos, e falam, né, que além de banir a pessoa da PSN, ela vai bloquear também o PlayStation de quem fizer isso, e foi isso que a Sony fez, né, que deu origem a esse processo. A juíza do caso já tinha decidido, inclusive, né, que essa era uma pena muito severa para o compartilhamento dos jogos, e tinha mandado a Sony restaurar o acesso do PlayStation 5 do usuário, ela troca o recurso, né, perdeu agora pela segunda vez, inclusive, que ela perdeu um processo por conta disso. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Amazon confirmou que o Brasil vai participar de novo aí do Amazon Prime Day desse ano. Essa é uma ação que ela faz todos os anos, né, começou a fazer aqui no Brasil no ano passado, que ela dá bastante desconto em vários produtos aí no site por dois dias. Era um dia só, mas era um fim de semana inteiro de desconto para quem é cliente Amazon Prime. E no ano passado, por exemplo, a Amazon falou que a pessoa comprou mais no Amazon Prime Day do que na comparação aí com o Black Friday de 2019. A Amazon só não falou quando que vai rolar o Amazon Prime Day desse ano, mas é claro, né, que ela confirmando essa informação. Comenta aqui no podcast. E seguindo aqui com as notícias do Brasil, pintou o lançamento de dois telefones. O primeiro deles foi o Redmi Note 10 da Xiaomi. Ele tem como principais diferenciais quatro câmeras atrás com até 48 megapixels, tem 164 e 128 GB de espaço, tem o processador Snapdragon 678 e 5.000 mAh de bateria. Ele foi lançado aqui no Brasil, custando a partir de R$ 2.200 e está na descrição, né, o link se você quiser saber mais a respeito do aparelho. Já o segundo telefone que foi lançado por aqui foi o Moto G20 da Motorola. Ele tinha sido lançado lá fora no fim do mês passado, até cheguei a comentar por aqui e foi lançado agora no Brasil, custando R$ 1.700. Ele também tem bateria de 5.000 mAh, também tem quatro câmeras atrás com até 48 megapixels, tem 4 GB de RAM, né, nem comentei no outro aparelho, mas também tem 4 GB de RAM. E ele tem só 74 GB de espaço e não tem a opção de 128 e o processador é um pouco mais fraco, é um Unisoc T700. A exemplo do Redmi Note 10, ele tem bateria de 5.000 mAh, tem quatro câmeras atrás com até 48 megapixels, ele também tem 4 GB de RAM, né, nem comentei do Redmi, mas tem 4 GB de RAM. E ele chegou por aqui com a opção de memória só com 64 GB e um processador Unisoc T700, aí que vem do aparelho. O Moto G20 tem entrada de fone de ouvido e tem um botão também que é dedicado lá ao Google Assistente e também, né, pra saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela confirmou que a partir de julho vai começar a liberar um update para o Windows 10 que vai tirar de vez aí o suporte ao Adobe Flash. Ah, o Flash Player, na verdade, né? Ela comentou que no update que vai pintar agora em maio vai chegar uma ferramenta que vai ajudar o pessoal a tirar o Flash, né, se quiser tirar lá do Windows, mas é em julho que a coisa vai ser obrigatória, né, vai remover o Flash uma vez por todas. Isso vem depois de um longo processo aí de aposentadoria do Flash e depois da Adobe ter confirmado, né, que acaba de vez com o suporte também. Ele começou a ser visto só como uma potencial falha de segurança e não teve jeito, né? Agora chegou o fim da linha ali para o Windows também. E ainda sobre as coisas da Microsoft, tá pintando lá no Microsoft Edge, no navegador da empresa, um teste de uma coisa chamada Office Viewer, que se adivinhou, né, pra você conseguir ver documentos do Office lá direto no navegador. O Office Viewer dá suporte a você abrir direto os documentos do Word, né, PowerPoint também e Excel direto lá no navegador, e no futuro vai dar opção também, né, de você conseguir editar os documentos lá, sem ter que abrir os programas pra conseguir fazer isso. Bom, e agora o assunto é a Uber, que falou que fez uma parceria com uma empresa britânica chamada Arrival, pra projetar e depois fabricar, né, os próprios carros elétricos pra colocar aí nas mãos dos motoristas. A Uber tem anunciado uns planos que são bem audaciosos, né, que até 2025, por exemplo, colocar 100% da frota dela em Londres, composta por carros elétricos, em 2040, que é migrar de vez aí no mundo inteiro também pra carros elétricos. Aí ela fez essa parceria agora com a Arrival, né, falou que até o finalzinho desse ano quer estar com o projeto pronto pra 2023 colocar esses carros pra rodar, e caso você queira ver os carros por dentro, né, que parece inclusive muito com os carros da Tesla, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a chegada do Clubhouse no Android, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer ao podcast A Virada, que tá patrocinando aqui o episódio de hoje do Loop Matinal. O A Virada é um podcast semanal sobre inovação aplicada a vários mercados e segmentos, e ele é apresentado pelo Bruno Peroni, que fundou a aceleradora UAU, e é investidor Anjo, e o Gustavo Goldschmidt, que é fundador e CEO da Super Player Uncall. A cada episódio eles analisam o futuro do mercado diferente, né, sempre com o pezinho aqui na tecnologia e também na inovação. E nessa temporada que tá rolando agora, que é a terceira temporada da Virada, eles falaram já sobre o futuro do espaço, por exemplo, episódio bem legal da semana passada, sobre o futuro dos games também, futuro dos seguros e assim por diante. Eles publicam episódios novos toda quarta-feira, então é hoje, né, que tá sendo episódio quentinho aí pra todo mundo poder escutar. Desde que eles começaram a patrocinar aqui o Loop Matinal, até comecei a assinar de verdade, né, terei assinado nem se fosse patrocínio, que os temas são bem interessantes mesmo. O pessoal comenta que gosta bastante, deixa review positivo também no iTunes e tudo mais. Então, pra escutar o episódio de hoje, né, também assinar o podcast A Virada, você pode pegar o link direto que eu deixei aqui na descrição do episódio, ou procurar por ele no seu aplicativo também de podcasts. Eles costumam trazer entrevistas também, né, em cada episódio aí, com os especialistas dos mercados que eles estão abordando, então dá uma chance, aposto que você vai gostar. Mais uma vez, procura lá pelo podcast A Virada no seu aplicativo de podcasts, ou pega o link que eu deixei aqui direto na descrição do episódio. Muito obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu comentei até recentemente por aqui que a quantidade de downloads do Clubhouse tava despencando. Se eles tiveram em fevereiro, por exemplo, mais de 9 milhões e meio de downloads e caiu pra 2,7 milhões em março, ele segue despencando. Parece que eles foram baixados menos de um milhão de vezes agora em abril. Isso pelo menos em parte uma culpa até do próprio Clubhouse, né, que não lançou muita novidade, parece que parou de desenvolver o aplicativo. E claro, né, também porque todo mundo aí resolveu copiar a plataforma. Aí eis que agora, né, talvez meio tarde demais, pintou o primeiro beta aí do aplicativo pra Android, mas ele é bastante limitado. Por enquanto, só algumas pessoas convidadas por ele estão conseguindo testar. Uma das principais críticas ao Clubhouse é o fato de que eles só existiam pro iOS, né, que faltou mão lá pra eles conseguirem fazer o aplicativo tanto pro iOS quanto pro Android, mas pintou o beta aí, que por enquanto só algumas pessoas têm acesso. O Clubhouse comentou que nas próximas semanas vai começar a expandir o acesso, né, vai ter o sistema de convite também, tem a lista de espera aí, talvez eles vão colocar em prática. O pessoal do Android começar a usar e agora esperar pra ver, né, assim, tarde demais pra eles fazer essa manobra aí também. E ainda sobre redes sociais, o Instagram lançou oficialmente aquele suporte que eu comentei por aqui que tava em teste de você conseguir colocar uma legenda automática num story, num reel também, mas só em inglês, tá funcionando o recurso por enquanto. Você consegue colocar a legenda automática do vídeo por meio de um sticker, né, tipo sticker de, sei lá, colocar letra de música, fazer enquete também e tudo mais. E existe a opção, inclusive, né, depois que ele reconhece o que tá sendo dito lá em inglês, de você editar uma palavra, uma frase inteira que foi reconhecida do jeito errado lá, pra galera conseguir ter acesso, né, conseguir ler do jeito certo. Aí, como acontece com outros tipos de texto, né, você consegue customizar a cor e o estilo também da legenda, mas de novo, né, por enquanto é só em inglês que tá disponível a coisa toda. Bom, e por último, sobre redes sociais, o Twitter confirmou que comprou uma startup chamada Scrawl por um valor que ele não falou qual foi. A Scrawl tem um serviço de assinatura que cobra 5 dólares por mês, em troca de remover anúncios, né, de sites parceiros lá da companhia, e tem um sistema também de newsletras lá que o pessoal consegue ensinar pra receber as notícias. O que esse serviço Nuzzle fazia era mandar uma vez por dia lá pra caixa de entrada do usuário, um resumão com as notícias, né, que o pessoal compartilhou de principal lá no timeline dele ao longo do dia, então dá pra ver, né, porque eles compraram esse startup aí, tanto da parte do e-mail quanto da parte da assinatura. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e dar uns dados interessantes aqui que pintaram naquele processo dela contra a Epic Games nos Estados Unidos. Um dos documentos do processo mostrou, por exemplo, que não faz nem muito tempo, a Epic conversou com a Apple pra fazer uma espécie de um pacotão de assinatura, que ia ser 20 dólares por mês pra pessoa conseguir acessar o Fortnite Club, o Apple TV+, o Apple Music, mas não deu certo, a negociação não foi pra frente. Já alguns documentos específicos da Epic mostraram que ela faturou quase 10 bilhões de dólares com dois anos aí depois do lançamento do Fortnite, e ela conquistou também, né, 5 milhões de usuários da Epic Games Store, investindo coisa de 12 milhões de dólares, em troca do acesso gratuito a quase 40 jogos. Já do lado da Apple, pintou uma troca de e-mails lá de 2011, né, até o Steve Jobs tava copiado, em que o Phil Schiller, que comandava na época a App Store, ele falou sobre reduzir a comissão da App Store, né, que 30% podia ser muito, reduzindo a comissão pra uns 20%, por exemplo, deixar eles bem na fita lá com os desenvolvedores, mas claro, né, que isso acabou não acontecendo. A gente tá aqui agora, 10 anos depois, né, no processo que é justamente sobre os 30% de comissão da App Store, e ela tá arriscando, né, se obrigada a reduzir esse valor aí de uma vez por todas, sem ficar bem na fita com todo mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo também, né, um serviço bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, segue o Loop Matinal no Instagram, né, se você não tiver feito isso ainda, e eu volto amanhã de manhã. Falou!